Música 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 Que maravilha Música 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 É que o gajo não me levou, nós estávamos ao longo do gajo, não me se voou fazer aquela... Estou viva! Que maravilha! Qual o dia disso é que está aqui? Estou ouvindo cantar-me. Estou naquela zona alberta? Paz, é para que há umas duas coisas.